E o Vinícius Leite cortou, abriu a jogada, boa bola para o Bruno Alves, Bruno Alves carrega, vai encarar a marcação, Edilson, para o cruzamento, uma cabeçada! É gol! É do Papão, é do Papão, é do Papão! É gol dele, o número 6 é o Tinho, lateral esquerdo! Bruno Alves joga na área, e o Tinho como elemento surpresa, abre o placar para o Paysandu aqui no estádio Bamparacuruzú, Gabi! Elemento surpresa mesmo, estava ali sem marcação nenhuma, pulou, conseguiu essa bola aí, vamos ver no replay, ele vai sozinho, soltinho na bola e manda para dentro! De lateral para lateral! De lateral para lateral, surpreendeu ali o Jader e mandou para dentro a bola e é gol! E a Fiel comemora! Fiel comemora, Fiel, e que estrada é disso! No primeiro cruzamento dele com a camisa do Papão, acha o... Número 5, Alisson, carrega a bola no meio campo, tenta abrir, consegue abrir para o Paulo Rangel! Brasileiro aqui do Banco Paracuruzú, Gabi! Paulo Rangel, número 9, uma bola enfiada, consegue passar pela defesa do Paysandu e a turna empata aqui no Banco Paracuruzú! É uma bola perigosa, né? Que precisa aí dessa atenção e como eu falei, eu falei no comecinho do jogo, né? Tu falaste do Elton, que é o artilheiro deles e eu falei para a gente tomar cuidado com o Paulo Rangel, né? Porque ele é um cara, elemento surpresa! Ele é um cara que parece que às vezes se esconde um pouquinho atrás ali da marcação, mas quando ele aparece, ele tem essa explosão no jogo, né? E, enfim, acabou dando a sorte aí, só ele no lance e acabou conseguindo marcar o gol da equipe da turna. Bérito do passe, número 5, Alisson, que achou o Paulo Rangel no meio da defesa do Paysandu. Sim. E a turna empata o jogo aqui no Banco Paracuruzú. É o tio Ricardinho. Vai o Ricardinho, vai daí! GOOOOOOOL! É do Paysandu Esporte Clube! É dele o maestro, o R8, Ricardinho! Ele falou, eu vou daqui, eu vou daqui e foi. Bateu forte no canto para fazer o segundo gol do Paysandu. 2 a 1, Gabi! Que golaço do maestro, que golaço. Ricardinho que tem uma característica, tem como característica muito forte esse chute de fora da área, né? Que é, tem toda uma técnica, toda uma qualidade aí. E aí